Oi meninas, tudo bom? O vídeo de hoje é um tutorial É o tutorial dessa make que eu tô usando aqui E é uma maquiagem pra vocês usarem no verão Pra vocês arrasarem no verão Eu escolhi esse tom de azul Que eu gostei bastante Então se você quiser aprender, é só vir comigo Bom meninas, então pra começar Eu vou começar aplicando o primer E eu vou usar esse primer da Kiko E como é uma make pro verão É bem legal que Você usa um primer antes pra deixar a pele bem sequinha E pra ajudar a manter a maquiagem Eu vou aplicar com o dedo Mesmo E vou espalhar bem Esse primer é muito bom Eu recomendo ele Ele é ótimo pra quem tem pele oleosa Porque assim que você passa Você já sente a pele bem sequinha Então Muito bom Bom, e como é uma make pro verão Eu escolhi uma base e um pó Que é justamente pra deixar a pele sequinha É pra pele oleosa E eu escolhi essa daqui da Maybelline É a Pure Makeup A minha base é na cor 20 Beige Claro E essa base é muito boa pra quem tem pele oleosa E é muito boa agora pro verão também Porque deixa a pele bem sequinha Você passa e nem parece que tá de base E eu vou aplicar com esse pincel da MAC Ele é 190 Ele é réplica da MAC Eu vou botar um pouquinho na minha mão E vou espalhar bem E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Para deixar a base mais uniforme, eu gosto de depois de ter espalhado com o pincel, vim com a mão, com os dedos e ir arrumando para deixar assim mais natural e mais uniformezinha. E aí, ó, eu deixei bem espalhadinha. Eu vou aplicar o corretivo e o corretivo que eu estou usando é esse aqui da Intense, do Boticário. O meu corretivo é na cor 1. E eu vou aplicar bem pouquinho, só embaixo dos olhos, porque como é verão, quanto menos coisa você passar, melhor. Então eu vou passar só um pouquinho, só para disfarçar essa área aqui. O pó é esse daqui, também é da Maybelline, da coleção Pure Makeup. Esse daqui é a cor Arena Natural, é esse. E eu vou aplicar também com um pincel de pó, esse é um 3.5 réplica da MAC. Eu vou aplicar e eu vou aplicar bastante na zona T aqui, que é a parte onde fica mais oleoso durante o dia. E vou trazer um pouquinho aqui, embaixo dos olhos, onde eu passei o corretivo. E pronto. Agora eu vou passar para os olhos. E para começar a fazer os olhos, eu vou usar esse primer da Boticário, da Make B. Eu vou aplicar com o dedo, bem pouquinho. Eu vou aplicar na pálpebra móvel e trazer um pouquinho aqui para cima. Eu vou aplicar o côncavo e a sombrinha que eu gosto de marcar o côncavo, eu já mostrei aqui em vários vídeos. É essa da Anaconda Makeup, na cor chocolate. E vou marcar com esse pincel 905 da Macrylan. Eu vou marcar bem o côncavo, vou deixar o côncavo bem marcadinho. Pronto. A sombra que eu vou usar é essa sombrinha da Fenza. Essa sombrinha aqui é 3D. E eu escolhi essa cor porque é uma cor bem verão. É esse azul, esse tom de azul maravilhoso. Essa sombrinha aqui é na cor 01. Eu vou aplicar com esse pincel de pálpebras, de aplicar sombra. É o 214, também réplica da MAC. E eu vou pegar um pouquinho e vou aplicar em toda a pálpebra. E aí Para fazer o cantinho Eu vou usar essa sombrinha aqui Desse quinteto da Fenza Esse daqui, ó Esse aqui é o quinteto 01 também Essas sombras são 3D Então elas já são bem pigmentadas Eu vou aplicar com esse pincelzinho É o 209 também, réplica da MAC Eu vou pegar um pouquinho E eu vou colocar somente no cantinho Então eu vou botar aqui assim no cantinho E vou trazer para cima para dar uma esfumada Então no cantinho, bem pouquinho Bem no finalzinho E esfumar com o resto Então eu vou colocar um pouquinho Eu já vou usar essa sombrinha Do quarteto da Maybelline Essa Saffir Eyes Eu já vou usar essa sombrinha para iluminar Porque eu já dou uma esfumadinha em tudo junto Então eu vou iluminar Primeiro aqui embaixo da sobrancelha E vou vir com esse pincel Vou dar uma espalhada Vou vir também com esse outro pincelzinho Eu já dei a dica aqui no meu canal Que é usar esse pincelzinho de boca Pincel de passar batom mesmo Porque ele é bem fininho Ele é bem durinho Então você molha um pouquinho ele E usa para passar a sombra aqui embaixo Por quê? Meus cílios são muito grandes Então se eu uso o pincel próprio para isso Eu acabo borrando muito Então esse pincelzinho é uma ótima dica Para vocês que tem cílios grandes Que nem os meus Então eu vou pegar um pouquinho da sombra azul E vou usar ela aqui embaixo As sombras 3D Elas são muito brilhosas Então elas acabam caindo um pouquinho aqui embaixo Mas não tem problema Que no final de tudo a gente limpa Então eu uso essa sombrinha aqui embaixo E não podemos deixar de iluminar O cantinho interno dos olhos Eu vou iluminar com aquela mesma sombrinha Do quarteto da Safirais Que eu usei aqui na sobrancelha O lápis de olho que eu vou usar Vai ser esse daqui da Ruby Rose É um lápis de olho branco E eu vou usar o lápis de olho branco Porque ele abre o olhar Então é bem legal para o verão E vai combinar bastante aqui com essa sombra Eu vou aplicar somente na linha d'água E vou passar o delineador Vou fazer o delineado E eu vou usar essa canetinha da Kiko É uma caneta delineadora Eu vou fazer um tracinho bem fininho Puxando um pouquinho no cantinho Bom, então eu já fiz o delineado E eu vou vir agora com um cotonete Para limpar E eu vou limpar aqui Esse excesso de sombrinha Que caiu aqui embaixo E vou passar o rímel E eu vou utilizar esses dois Eu vou utilizar a Decolossal E vou utilizar Essa daqui é a Volume Attraction da Kiko Eu vou usar os dois Eu vou usar uma camadinha de cada E eu vou usar o doineador 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 Bom, como os meus cílios embaixo São muito grandes Eu vou aplicar apenas um pouquinho Dessa Volume Attraction da Kiko Só pra elas ficarem bem Bom, então não pode faltar As sobrancelhas e eu vou Arrumar elas com essa solução de sobrancelhas Da Boticário também Eu vou usar somente esse ladinho Só pra penteá-las E deixarem arrumadinhas Bom gente, então eu já fiz os dois olhos E agora falta a gente fazer o contorno E passar o blush e o batom, claro E eu vou utilizar esse bronzer aqui Aliás, no verão a gente tá sempre bronzeada Então eu vou usar esse bronzer aqui Esse aqui é o Vulto Soler 01 E eu vou aplicar com Esse pincel réplica da MAC É um 168, esse aqui E eu vou pegar somente a parte do bronzer primeiro E eu vou fazer o contorno Eu vou passar bem aqui embaixo Assim, ó E vou aplicar o blush O blush que eu vou aplicar é esse aqui Da Boticário O meu é na cor Golden Rose E eu vou aplicar com esse pincelzinho de blush Do Marco Boni Eu vou aplicar bem em cima Das maçãs do rosto Então E eu vou bem misturando os dois Pra ficar mais leve E não pode faltar o iluminador Pra gente ficar bem iluminada Bem bonita E eu vou usar esse iluminador Também da Vulto Soler E eu vou aplicar com esse pincelzinho da Macrylan Eu vou pegar bem pouquinho Tirar o excesso E vou aplicar em cima do meu blush Então aqui assim, ó Aqui Pra deixar iluminado E vou aplicar também Aqui assim no nariz, ó Bom, e agora só vai faltar o batom E eu vou passar esse batomzinho Esse aqui é o 27 Da Vult É esse aqui E eu vou passar Eu escolhi esse batom Esse batom mais clarinho Mais puxado pro nude Porque o olho já tá bem carregado Já tá bem azul Então eu escolhi Essa corzinha mais clara Mas você pode botar a cor de batom Que você preferir E aí Amém. Amém. Bom, meninas, então esse foi o resultado final. A make ficou assim. Eu gostei bastante do resultado. E eu vou deixar lá no blog fotos, então se vocês quiserem ver um pouquinho melhor, dá uma passadinha lá pra conferir as fotos. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. E se gostaram, cliquem em gostei pra ajudar na divulgação. Um beijo e até os próximos vídeos.